O novinha do arará, vou mandar pra tu assim Tu quer pica, tu quer pica Tu quer pica, tu quer pica Sarrim, 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 kika, vou mandar pra tu assim O novinha do arará, vou mandar pra tu assim O novinha do arará, vou mandar pra tu assim Pucarica, 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 pucarica Sarrim, sarrim, kika Pucarica, 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 pucarica Sarrim, 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 kika Comanda, 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 comanda pra tu assim O novinha do arará, vou mandar pra tu assim O novinha do arará, vou mandar pra tu assim Pucarica, 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 pucarica Sarrim, sarrim, kika Pucarica, 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 pucarica Sarri, 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 vou mandar pra tu assim Tchau, tchau